E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar American Truck Simulator Eu vou levar materiais de escritório de Fenix para Kingman E esse caminhão é o Kingworth T680 Midi Rolf Slipper Se inscreva no meu canal Dê o seu like Compartilha aí com seus amigos Isso dá um feedback muito maneiro, então se inscreva Dá uma olhadinha aqui Ninguém aqui, ninguém lá Vambora então Eu vou jogar na minha Logitech G27 Olha, tô vacilando aqui nas marchas Ai, que droga, velho Que bosta É que eu preciso de mais espaço e esse caminhão ele é muito grande A carga também é muito larga, né? Então eu vou dar uma volta aqui no quarteirão Porque se eu fosse, se eu saísse de lá da garagem Não ia ter como, porque o caminhão é muito largo Não tem como, eu tenho que dar essa volta aqui rapidinho Vamos lá American Truck Simulator Simulador de caminhão Show de bola Muito bacana Ih, rapaz Rapaz, o cara deu um viradão ali Ainda tem pouco caminhão, né? O jogo é novo, né? Vamos se dizer Ainda falta Não sei se falta Acho que vai ter muitas atualizações Bom, eu aguardo ansiosamente Recentemente aí saiu a DLC Nevada Todo mundo aí Já jogou Nem todos, né? Porque nem todo mundo tem O jogo Agora sim Tô saindo da cidade de Fênix Vamos aqui só no sapatinho Ah, é um sinal Caramba Quase que eu vou A gente quando fica sem jogar Um tempinho A gente Acaba Desacostumando, né? De jogar Do jogo Eu tenho jogado Muito Fórmula 1 Project Cars Acerto Coça Acabei deixando um pouco De lado O American Truck E o Aerotrux Simulator Também Que é um jogo Magnífico E o Aerotrux Simulator 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 Será que vai chover? O tempo está mudando Tem umas nuvens Pesadas Agora pegando a rodovia Vamos lá então Só no sapatinho, tranquilão Você que está chegando agora no meu canal Seja bem-vindo Se inscreva aí Deixe o seu like, o seu comentário Isso é muito importante Para saber se O vídeo está bacana Se a minha voz está Chata demais Está muito alta, muito baixo Comenta aí Deixe seu like Fique à vontade Estou tudo errado aqui Vai Um caminhão andando para trás Bora pegar agora o deserto Uma região um pouco árida Região seca Vou passar esse caminhão aqui Ih, deu ruim agora Agora deu ruim Calma aí Espera aí meu filho Espera aí Valeu Obrigado 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 Eu tudo errado aqui Olha que sol bonito Ai caramba Freia É bem difícil né De chover aqui no De chover aí Nos Estados Unidos Eu aumentei um pouquinho A probabilidade De chuva Mas Deu uma hora chover Tá aí Tá aí o porra do sol Porra do sol Que fala Tô falando certo Ah o porra do sol É, tá certo Faltam Duas horas Pra chegar Em Kigman Dá um viradão E aí garoto Tá escurecendo Olha que céu bonito Cara Esse jogo É muito bem feito Né Os caras capricharam No jogo Capricharam No jogo Muito bom Vale a pena Cada centavo Que você Gasta aí No American É muito bom Vale a pena Cada centavo Que você gasta Olha que a minha Placa de vídeo Não é uma Placa Show de bola Não É uma GTX 750 Tô pretendendo Comprar uma GTX 960 970 4 GB 258 258 Bits Tô um pouco De olho Tô de olho Tô querendo comprar Agora não Porque Tô pagando Agora Algumas coisas No cartão De crédito Mas eu vou Comprar Vou chegar lá Vou chegar lá O meu processador Aí É um AMD FX 8350 Tô usando Também Ah Não Tô usando 16 GB De memória 16 Isso 16 GB De memória Deu uma turbinada Aí no PC Agora tá Show de bola Hein galera Não tem jeito Se você Você tem que investir Se você quer um bom PC Você tem que investir Não tem jeito Cheguei Kingman Deixa eu entrar Aqui na Ó Ó Ó Ó Ó O cara sabe Que não pode Ultrapassar Desse lado Liguei A seta E ele insistiu Em passar Deixa eu entrar Aqui Ah Ô meu Pô Agora o cara Vai me atrapalhar Ah não Ele chegou Pra trás Aê Obrigado Vambora Aê Show E é isso aí Galera Vou ficando Por aqui Se inscreva No meu canal E deixe o seu like Um abraço Pra vocês Fui Eço Tchau Tchau.